Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A justiça analisa a transferência do delegado Gustavo Sotero para um presídio aqui do estado. Ele foi preso no último sábado, acusado de assassinar um advogado em uma casa de shows na zona oeste da capital. O enterro de Wilson Justo foi na manhã de domingo e foi marcado por dor e revolta. Fabiola, esposa do advogado, atingida por um tiro na perna, estava muito abalada. Ela chegou primeiro ao cemitério, depois o cortejo. Amigos de Wilson carregaram o caixão. Antes do enterro, foram prestadas as últimas homenagens. Após o sepultamento, a viúva desabafou. Eu amo ele demais, demais. Eu era capaz de dar minha vida por ele, não é à toa que vocês viram na filmagem que eu tentei pegar na calça do cara, porque ela não estava assim. Colegas lembraram da amizade de Wilson. A bronca é comigo, ele falava. Deixa comigo. Nosso capitão vai em paz. Te vi. Lutar pelos teus direitos. Te vi. Lutar na política. Para que ele lá em cima, encontre paz. É o que a gente agora. Falava que todo mundo, era amigo de todo mundo. Ele tinha habilidades que nem todo ser humano tem, né? De ser carismático, de ser querido, de ser amigo, de ser próximo. Wilson foi morto em uma casa noturna na Zona Oeste de Manaus, na madrugada de sábado, depois de uma confusão com o delegado. Nesse vídeo, o suspeito segura uma bebida e é surpreendido com o soco do advogado. Ele reage, saca uma arma e dispara contra o Wilson. Observe o clarão dos disparos na multidão. A mulher do advogado, atingida por um dos tiros, mesmo no chão, implora para o delegado parar. Mas ele continua. Desesperadas, as pessoas buscam socorro. O Wilson foi atendido pelo SAMU no local, mas morreu com quatro tiros. Dois no peito da vítima. Além do advogado e da esposa, outras duas pessoas foram baleadas, mas passam bem. O atirador é o delegado Gustavo Soteiro. A esposa do colega advogado teria sido assediada por esse delegado de polícia, que estava completamente transtornado no local. E aí temos, mais uma vez, uma odiosa situação de afronta aos direitos e à liberdade das mulheres. E o seu esposo reagiu naquele momento. O Wilson também era assessor jurídico do deputado estadual Sabá Reis. E foi candidato a vice-prefeito no município de Novo Ayrão. O advogado deixou duas filhas pequenas. Amigos e familiares ainda buscam explicações sobre o que aconteceu. Um negócio muito inacreditável, né? A gente para, olha, vê uma foto, lembra de momentos e tal. E ninguém fala assim, o Wilson, cara, tem certeza que foi ele. Ainda no sábado, Gustavo Soteiro passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. O delegado continua preso aqui na carceragem da Delegacia Geral, mas a Justiça estuda uma possível transferência dele para um presídio daqui do Estado. No documento enviado hoje para a CEAP, a juíza Misa Telma pergunta se alguma cadeia tem condições de recebê-lo, com garantias de integridade física e psicológica. A avaliação com relação à prisão, a condição de prisão, essa é uma coisa que tem que ser feita de forma técnica e muito responsável por parte da CEAP e seguramente será feito pelo coronel Cleitman. O sindicato da Polícia Civil é contra a transferência. Nós temos que analisar aqui do ponto de vista dos direitos humanos. Nós já sabemos se colocar um policial dentro de uma cadeia pública é decretar a sentença de morte. Gustavo Sotero deve ser indiciado por homicídio e lesão corporal. A OAB quer uma punição ainda mais severa. Esse delegado vá a júri popular, que é um crime doloso contra a vida. Ele efetivamente assassinou o colega Wilson Filho. Não há lesão corporal, há também tentativa de homicídio contra as outras três pessoas. A Ordem dos Advogados também questiona a entrada de Gustavo com uma arma em uma festa e sugere o cancelamento da portaria 9 de 2013, que regulamenta o uso irrestrito de armas para delegados. E a partir desse cancelamento, que uma nova portaria, com uma melhor redação, tratando especificamente desse caso, de casos como esse, possa ser editada para que haja uma proteção maior para o cidadão desarmado. O Simpal discorda. O pedido da OAB é totalmente descabido, tendo em vista que o porte de arma é assegurado pela lei federal, a lei 10.826, o Estatuto de Desarmamento, no seu artigo 6º, preceitua que o policial tem o direito de andar armado em qualquer lugar, independente de horário. A SSP pretende instalar um sistema para controlar a entrada de agentes de segurança. Isso inclui policiais, delegados, armados em casas noturnas. É um controle efetivo daqueles que frequentam as casas noturnas portando armas. Isso se dará com a implantação do sistema, que fornecerá imediatamente, no exato instante que ele adentra ao estabelecimento comercial, haverá uma informação imediata para a corregidoria. Um par de procedimento administrativo disciplinar foi aberto para apurar o caso de Gustavo Soteiro e considera a possibilidade de demissão do delegado. Réu, vítimas e testemunhas ainda serão ouvidas pela corregidoria. O prazo é de 90 dias e pode ser prorrogado por mais tempo. Gustavo Soteiro disse que agiu em legítima defesa. Esta não foi a primeira vez que ele se meteu em confusão. Em 2014, o delegado foi pego dirigindo embriagado, mas resistiu à prisão. A semana da conciliação começou hoje e vai até sexta-feira. Mais de 10 mil processos vão ser julgados em todo o Amazonas. Do lado de fora do Fórum Enoque Reis, a fila era imensa. Essas pessoas vieram resolver processos judiciais. Seu Raimundo esperava por esse momento havia quatro anos. Problema lá da locadora, que eles querem enganar a gente, português, claro. Aí peguei, entrei com o advogado, que é o doutor Fernando, aí agora foi marcado para audiência para hoje, para cá. A semana da conciliação vai atender pessoas envolvidas em casos como dívida de pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcios, dívidas em bancos e danos morais. Aqui nesta vara, cerca de 90 processos devem ser conciliados por dia. Aqui no Sejusque nós pudemos pautar um pouco mais de 500 audiências e nas quais nós atendemos todas as 20 varas cíveis e os juizados cíveis também. Aqui na capital são 45 e no interior 51 unidades que vão atender os processos que fazem parte da semana da conciliação. E no total, no Amazonas, foram pautados 11 mil casos que vão tentar entrar em um acordo. Nós vamos deixar aquela cultura da briga, do litígio na justiça. Inclusive nós tentamos fazer isso antes que haja essa demanda da justiça. Nós temos um setor, uma vara que trata disso. Mas se você já tem ações na justiça e quer conciliar, isso é importante, porque aí o processo não fica indefinidamente a ser julgado, né? Então, o que nós dizemos é que deixamos de ter aquela cultura do litígio para ter uma boa conciliação. A semana da conciliação vai até o dia 1º de dezembro. E Manaus vai receber o musical da Broadway, com uma equipe formada apenas por amazonenses. O espetáculo estreia no dia 8 de dezembro. O palco será o Teatro Amazonas. Logo no início do primeiro ato, o tema do espetáculo ficou explícito para a plateia. Vai ter que pagar pra mijar. E pelo visto, agradou. Mas calma, hoje foi só um ensaio. O musical Urinal da Broadway estreia em Manaus apenas no dia 8 de dezembro, com uma apresentação única. O Urinal fala de uma cidade que está há 20 anos sem água, né? E o musical faz um recorte da conveniência pública da comunidade mais pobre dessa cidade. Porque o que acontece? As pessoas agora não podem mais fazer suas necessidades em casa. Elas só podem ir nos banheiros públicos e elas têm que pagar por isso. A peça só chegou ao Brasil em 2015. 16 atores formam o elenco do espetáculo. Todos são amazonenses e foram escolhidos em audições aqui mesmo na capital. Sempre pra mim foi um sonho, por exemplo, assistir um espetáculo na Broadway. E fazer parte disso eu acho que é sensacional, é fantástico. Porque antes de eu poder ter a oportunidade de assistir um espetáculo na Broadway, eu estou fazendo uma montagem na minha capital, no meu estado. E isso pra mim é incrível. O musical começa às 8 horas da noite e a entrada custa 30 reais. E o encontro promovido pelo jornal Folha de São Paulo discutiu o futuro da Amazônia e reuniu várias autoridades e especialistas. O futuro da Amazônia. Turismo. A zona franca de Manaus e o rápido crescimento urbano. Esses foram alguns dos assuntos destacados no seminário. A gente quis trazer pra cá, junto com os patrocinadores que apoiaram essa iniciativa, trazer essa discussão de um tema fundamental que é o desenvolvimento dessa região pro futuro do país e pro futuro até do planeta. Esta será, no futuro bem próximo, a grande meca do turismo, do ecoturismo internacional. E também é preciso o Brasil conhecer a Amazônia, conhecer o Amazonas, conhecer a nossa cidade. Arthur Neto destacou ainda a importância deste encontro para que não apenas o Brasil, mas também outros países conheçam o estado como fonte de tecnologia e desenvolvimento sustentável. Aqui se preserva 98% da floresta amazônica. Então é um mecanismo de desenvolvimento que preserva 98% da floresta amazônica. E isso faz de Manaus uma cidade importante, uma cidade respeitada no plano mundial. Outro ponto discutido foi o turismo ecológico. A gente fica muito restrito só à nossa territorialidade, mas dentro das nossas possibilidades nós temos um trabalho muito forte no Tupé, com capacitação, para o turismo de base comunitária, que já há algum tempo, são quase 4 anos que a gente vem investindo, que é o Bed and Breakfast e tantos outros. Por exemplo, o turismo de aventura vem crescendo muito na região do Tarumã. E a Prefeitura de Manaus está analisando isso, capacitando, fomentando todas essas iniciativas, porque nós acreditamos no turismo definitivamente como uma matriz de desenvolvimento econômica da nossa cidade. E nesse domingo, uma feira de troca de livros no centro da capital atraiu muita gente. Foi uma oportunidade de adquirir conhecimento sem gastar nada. Emiliano é do México e mora aqui em Manaus há um ano e meio. Na feira de livros, ele veio em busca de conhecer obras sobre a cultura do Estado e adotou uma estratégia. Eu não posso comprar muitos livros aqui. Então, essa troca, eu compro alguns na rua, livros usados, eu leio e depois trouxe para cá para trocar. Dessa vez, ele trouxe nove usados que já leu e levou para casa a mesma quantidade. Obras que estavam disponíveis. A feira funciona da seguinte forma. Basta trazer um livro que aí você vai receber uma ficha como esta. Então, terá mil e quinhentas opções para escolher qualquer outra obra. Vamos supor que eu tenha me interessado por esta. Eu posso levar para casa. A mesma regra vale para o gibi. Muita gente até brinca, né? Eles vêm e trocam num mês, no outro mês eles se desapegam e trazem os livros para fazer essa circulação. Mas nessa rotatividade de livros, às vezes, acontece o apego. São livros que eu estava procurando, né? Então, eu encontro e fico em casa, eu guardo na minha biblioteca particular e fica lá. Stacey formou o Clube do Livro com William e Lucas. Então, a gente viu na internet que ia ter uma feira de troca, resolveu vir. Aí a gente colocou nossos dados e a gente recebe sempre notícias de quando vai ter. Lucas nem conhecia a biblioteca e ficou encantado. Minha primeira vez e eu estou morrendo demais. A vontade desta professora era de levar vários livros para casa. Eu sempre arrependida, porque eu trouxe oito livros, peguei oito tickets e tive que descartar vários. A feira também chama a atenção das crianças. Elas ouvem com atenção as histórias. Sandro trouxe as duas filhas. Quando tem, nós ficamos felizes. Nós falamos para elas, elas ficam bem ansiosas, né? Já separam os livros, já fazem toda uma separação dos livros para vir fazer a troca. É tanta historinha boa que causa até indecisão no que levar para casa. Bem, eu já separei alguns livros para levar, mas o livro, a literatura, ainda não me decidi. O pai de Matheus comemora o gosto dele pelos livros. É excelente, porque a leitura leva a gente a viajar por vários lugares, né? E isso ele tem feito lendo bastante. Você confere agora os destaques do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Prefeito Arthur Neto anuncia a antecipação da segunda parcela do 13º. Bate boca na Câmara Municipal de Manaus. Moradores protestam no São Jorge. Corpo é encontrado dentro de mala de roupas no João Paulo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.